Lisboa Estou formosa e no vestir sempre airosa O branco fel da saudade cobre o teu rosto, linda princesa Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis, das esperas e das toiradas reais Das festas, das seculares processões Dos populares pergões matinais Que já não voltam mais Lisboa, velha cidade Cheia de encanto e beleza Sempre a sorrita ou famosa E no vestir sempre airosa O branco fel da saudade cobre o teu rosto, linda princesa Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis, das esperas e das toiradas reais Das festas, das seculares processões Dos populares pergões matinais Que já não voltam mais Das festas, das seculares processões Dos populares pergões matinais Que já não voltam mais Mas ela não voltam mais Docová de outras eras Pas la cara um pouco Que das eras E o pecado Deem ouvir E aí